Bom, Pedro, vamos começar aqui o nosso espaço dedicado ao futebol amador. Nós tivemos aí já o final, o encerramento da terceira Copa Regional de Futebol Amador e havia um triangular sendo disputado, estavam o Red Bull, o Pineapple e o Pedra Preta. Exatamente, Otário. Disputando o triangular. O Red Bull é a única equipe de Itajubá nessa... Nesse triangular é a única equipe. O Pineapple ficou na vice-colocação, no vice-campeonato, no segundo lugar, e o Pedra Preta em terceiro. As três equipes subiram para a Série Ouro e a Pedra Preta e o Pineapple disputaram o último jogo nessa última quinta-feira, às 19h, no Estádio Coronel Belo Lisboa. Quanto foi? Foi 2x0 para a equipe do Pineapple sendo consagrada vice-campeã da Série Prata e o Red Bull campeão da Série Prata. Beleza. Pedro, você tem ideia de quantos jogos foram disputados na Copa Regional? A Copa Regional, somando a Série Prata com a Série Ouro, foram 70 jogos. Olha que bacana, hein? Uma média de 4,8 gols por partida. Nossa! Beleza. Deve ter tido alguma goleada. Somando as duas séries. Teve alguma goleada grande aí? Não teve um 3x1? Várias. Então isso se levanta a moral. O esbole é bola na rede. Isso mesmo. Então o momento mais importante de um jogo, de um campeonato, é o gol, né? Então os espectadores que foram aos estádios viram muitos gols. Roubou a farasa do Gabigol, né? Exatamente. Mas, Pedro, tem uma média de público dos estádios? Quanto foi? Na primeira fase a gente teve uma média menor de público, média de 300 pessoas por dia, por domingo, né? Era todo final de semana os jogos. Já na segunda fase, que é a fase de mata-mata, a fase mais eletrizante do campeonato, já aumentou de 300 para 800 pessoas. Dobrou. Não, dobrou não. Acho que dobrou. Mais que 100%. E nas grandes finais, né? No triangular e nas finais da Série Ouro também, tivemos uma média de mil pessoas. Olha, e o detalhe é que na triangular era um time de Itajubá e dois de Foro, que era de Pedralva, né? Exatamente. Pedra Preta e Pai Nela. Isso é extremamente positivo. Se a gente considerar que, sob o ponto de vista de competitividade, competição, a gente estava zero, né? Não tinha Itajubá. Exatamente. É bom até frisar, né, que é uma realização da Prefeitura Municipal com co-organização da UCASM, que é uma ideia antiga, mas agora que está saindo o papel. O UCASM é a União... A União de Clubes Amadores do Sul de Minas. Então, são 33 equipes que toparam fazer essa co-organização, juntamente com a UCASM. E os próprios comandantes das equipes, eles participam da organização. Eles têm esse papel de organizador. E também as bilheterias são voltadas às equipes. Então, é uma coisa que fomenta a equipe a vender ingressos, a buscar patrocinador. Legal, hein? Legal. E quem foi o artilheiro da Série A, você lembra? O artilheiro da Série Ouro foi o Ralph, do Huracan, e o Adam, do Diamantes. Duas equipes aqui de Itajubá, né? E o artilheiro da Série Prata foi o Thiago, do Fabril. Fez sete gols e uma única partida. Muito legal. Nós vamos colocar esses dados todos, publicar no site Conexão Itajubá. Aliás, no Facebook da União dos Clubes Amadores está tudo publicado. Tem tudo publicado. O artilheiro, ataque mais positivo, defesa menos vazio. Exatamente. E também vamos soltar, ainda essa semana, vamos soltar as votações para o craque da galera, porque vai ter uma votação final, né? Vamos dizer assim. Isso é muito bacana. Para o pessoal poder interagir com os jogadores também. Muito legal. Isso motiva, movimenta, isso é muito bom. Isso é mais um elemento importante para a gente continuar apoiando, né? O professor... Sem dúvida nenhuma. Eu acho que... Eu acho que Itajubá, a mídia, os empresários, o poder público e a comunidade de uma maneira geral é importante, porque quando se fala em esporte, nós estamos falando em atividades que afastam o jovem da marginalidade, tanta coisa ruim que o mundo oferece. Então, é algo... Esporte é saúde, né? Físico e mental. Então, são iniciativas que a comunidade precisa realmente apoiar, precisa aumentar, precisa crescer. Ô Pedro, agora vamos ao outro lado. Lago do... Lado obscuro da história. Teve briga em campo? Briga em... Briga não. Não, não. Teve... E na arquibancada teve? Também não. Olha que bacana. A gente tinha um maior... Um olhar mais clínico dentro de campo. Mas, realmente, não teve nenhuma coisa além de discussão normal do futebol, né? O futebol é um esporte que a gente conhece muito bem que... Até no profissional, na Série A, acontece isso. Mas, não teve briga em campo nenhuma. Teve... As punições acontecem por questões de jogo, realmente. Certo. Mas, nada além disso. Certo. Isso é muito bacana. Ô Pedro, olha, parabéns. Parabéns mesmo por esse trabalho que vocês fizeram. A gente fica muito feliz de trazer essas notícias aqui. E, quando é que já estão pensando na próxima competição? Sim, com certeza. Já tem o calendário programado, né? Pra 2020, já em março. A gente já iniciar a Supercopa, que é um campeonato com menos equipes, mas um campeonato de altíssima qualidade técnica. Os atletas muito bem preparados. Pra quando vai ser? Em março. Março. Início em março. E também, já no primeiro semestre, algumas competições... A gente não colocou no calendário ainda, mas tem a previsão pra começar. E no segundo semestre, a Copa Regional novamente, a todo vapor aí. E lembrando também que foi uma coisa muito bacana que aconteceu esse ano, a quantidade de crianças e mulheres no campo, indo assistir. Não só os familiares, mas pessoas que ouviram falar do campeonato. Então, é uma coisa, assim, muito interessante. pra que o futuro são as crianças. Então, eles estão acompanhando, eles estão querendo se preparar, eles estão falando dos atletas que estão jogando, querendo ser igual a eles. Agora, vamos trabalhar as pessoas aí, né, o Pedro, o professor Ronaldo, pra organizar as torcidas, chegar pra torcer com bandeirão... Já tem uma organização de algumas equipes. Até equipes de fora. São José da Alegre, equipes de Piranguinho, equipes de Pedralva, né, que chegou nas finais, e de Itajubá também. Então, já... Sensacional. Isso já acontece há alguns anos e esse ano fortaleceu ainda mais. E pro ano que vem vai estar melhor ainda. Exatamente. Pedro, e lembrando também, nesse final de semana, nós temos um jogo especial. Ah, sim. Exatamente. Tem uma partida amistosa, né, entre o Iracã e a Escolinha do Santos. Então, vai ter ex-jogadores presentes, o Pérez, ex-São Paulo, e o Maurão, ex-Corinthians, o Zeziel, que foi campeão pelo Sub-11 do Santos agora, ex-jogador, e agora campeão como treinador, né, com a equipe do Santos, vai estar presente também. Mas eles não vão jogar. Não vão jogar. Eles vão estar presentes na... Assina o toque, tira a foto, né. Exatamente. E também do Sub-9 até o Sub-15, teremos vários jogos ali. Jogos festivos, na verdade, mas é uma... Pra as crianças é muito importante essa vivência. Agora vão jogar contra as mesmas categorias do Iracã. Do Iracã, as mesmas categorias, é dentro da idade. Vai ser no dia 7 e sábado. Sábado, a partir das 9h30 da manhã. A entrada é 1kg de alimento não perecível pra gente ajudar as instituições de caridade. Beleza, então tá aí.